O Procon de São José dos Campos notificou oficialmente a Sabesp para responder os questionamentos dos consumidores que estão sem o abastecimento de água na cidade. A notificação foi feita ontem e dá o prazo de 72 horas úteis para que a empresa dê uma resposta. O prazo para que a Sabesp se manifeste vem-se na próxima segunda-feira. Em nota, a Sabesp argumentou que situações como quedas de energia, furtos, vandalismos e manutenções emergenciais, além da onda de calor, estão contribuindo para a lentidão na recuperação do sistema. A Sabesp informou também que as informações solicitadas pelo Procon serão enviadas no prazo solicitado.